Um plano estratégico para os próximos cinco anos com as principais ações da Petrobras. Os detalhes foram apresentados nesta terça-feira pelo presidente da companhia, Pedro Parente, ao presidente Michel Temer, no Palácio do Planalto. Nos primeiros dois anos, a meta é reduzir a dívida no mercado, estimada em quase 500 bilhões de reais, e nos três anos seguintes, retomar os investimentos de cerca de 74 bilhões de reais previstos. Caso seguido à risca, o plano pode tornar a Petrobras uma das cinco maiores empresas do mundo no setor. O plano tem três horizontes, um horizonte de dois anos, onde o nosso objetivo é fazer uma redução mais rápida da dívida da empresa, e depois, nos três anos seguintes, a gente volta a crescer, e nesse período, no final dos cinco anos, seremos uma empresa que estará produzindo cerca de 3,4 milhões de barris equivalentes de óleo e gás por dia. Portanto, talvez a quinta, ou entre a quarta e a quinta empresa maior do mundo no setor de óleo e gás. O presidente da Petrobras voltou a defender o projeto de lei que retira da companhia a obrigação de explorar todos os campos do pré-sal, com participação mínima de 30%. Já aprovado no Senado, o projeto está em tramitação na Câmara. A empresa, como um todo, ela só tem a ganhar com isso. Em vez de você ter uma obrigação, você ter uma opção de fazer, é claro que só esta razão já é um benefício muito grande para a empresa, e nós defendemos isso sim, mas isso não é importante só para a empresa. A gente sabe que a empresa hoje vive um momento importante de restrições financeiras, e se nós somos obrigados a participar de todos os campos, nós não vamos ter recursos para fazer isso, isso vai fazer com que essa exploração desses campos leve um tempo muito mais longo que precisaria da Petrobras ter recursos ao longo do tempo para fazer essa exploração.